Neste vídeo, você irá ouvir lindos gatinhos miando e conhecer algumas curiosidades desses animais fofos e engraçados. ... Música Música Os gatos produzem cerca de 100 sons diferentes. Música 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 Os gatos não sentem o sabor doce. Os gatos não sentem o sabor doce. A audição dos gatos é melhor do que dos cachorros. Os gatos não sentem o sabor doce. Os gatos não sentem o sabor doce. O salto de um gato pode ter 5 vezes a sua altura. O salto de um gato pode ter 5 vezes a sua altura. O salto de um gato pode ter 6 vezes a sua altura. Os gatos siameses parecem extrábicos devido aos nervos dos seus olhos, eles tentam corrigir cruzando a visão. Os borraram os gatos. Tchau! Assista os outros vídeos que vão aparecer agora na sua tela e até o próximo vídeo! Tchau!